Bom pessoal, olá a todos. Eu vou fazer um vídeo aqui curtinho dessa vez, que eu vou analisar essa expressão aqui, trevas exteriores. Já que a gente tem falado sobre diabo, que o diabo não existe, essa temática toda, é mais um tema também que é interessante a gente dar uma analisada. Lembrando que quem estiver vendo esse vídeo, já dá um like aí que ajuda, tá? O YouTube anda meio bugado, aí isso ajuda um pouco a quebrar o bug do YouTube e aumentar o alcance do vídeo. A expressão trevas exteriores, que é escotos, to, esoterum, ela aparece três vezes no Novo Testamento, em parábolas de Jesus. E todas as vezes em Mateus. Então são três vezes só na Bíblia que aparece essa expressão. Que é Mateus 8, 12. Os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Mateus 25, 30. Lançai, pois o cérebro inútil, nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. E Mateus 22, 13. Diz-se então o rei aos servos, amarrai os pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Tá bom? Aí muitos cristãos entendem que isso seria uma referência a um suposto inferno. Ah, as trevas exteriores, é o lugar de trevas, deve ser o inferno, amadinho. Mas só que nós temos duas problemáticas com isso. Primeiro, são parábolas apenas. Então eu não posso literalizar uma parábola. Até porque sempre quando eu mostro essa outra parábola aqui de Lucas, né? Aí ninguém toma como literal. Onde Jesus diz assim, ó. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. E aí, como é que fica? Jesus tá mandando matar aqui, então? Então não, a gente tem que entender que uma parábola, ela tem uma mensagem simbólica por trás. E não uma literalidade. Tá bom? Segundo problema. Espírito sente dor? Range os dentes? Inclusive eu já fiz um videozinho curtinho sobre ranger os dentes. Espírito tem um sistema nervoso? Então se o espírito não tem um sistema nervoso, não tem um corpo físico, como é que vai haver pranto e ranger de dentes? Então fica meio complicado a gente tomar isso aqui como uma metáfora para um lugar espiritual. Fica meio complicado, pessoal. Então o que significa essa expressão trevas exteriores? A expressão trevas exteriores, na verdade, era o limite de luminosidade de um palácio. Ou seja, era onde a luz não chegava. Antigamente os palácios, eles eram iluminados pela luz do sol. Ou lamparinas, aquelas tipo aquela lâmpada de Aladim que eles colocavam óleo, né? Algum tipo de coisa para acender as luzes. E também velas, né? Portanto, fora dos limites dos palácios, os lugares eram mal iluminados e escuros. Geralmente onde ficavam os mais pobres. Eu não tenho nenhuma imagem específica para mostrar para vocês. Isso aqui é um palácio medieval. Acho que é na Europa isso aqui. É claro que é de outra época, mas o entendimento é o mesmo. Vocês podem ver que o sol bate aqui em alguns lugares. Em outros lugares tem um pouco de sombra. E lá no fundo vocês veem que é uma escuridão total. Aqui eram trevas exteriores. Porque quando a pessoa estivesse longe do palácio, Tipo, mais afastada, ela tinha menos luminosidade. Por quê? Porque os mais ricos tinham condição de comprar velas, lâmpadas, essas coisas. Os mais pobres não. Então ficavam em trevas exteriores. Então quem não era da elite, ficava nessas trevas exteriores. Geralmente os mais pobres. Os camponeses, aquelas coisas assim. Então nas parábolas de Jesus, ele está falando sobre o reino de Deus. Tanto que ele usa sempre a expressão, o rei, que nem nessa primeira parábola aqui. Então, disse então o rei aos servos. Então você pode ver que a alusão da parábola, ele já está falando de rei. Rei, reino, palácio. Então tem o mesmo sentido. Ele está falando de rei. E o que Jesus está falando? Ele usa um rei para comparar ao reino de Deus. Ele está pregando o reino de Deus. Então por isso que nessas parábolas, ele sempre usa rei como simbologia. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Então ele está falando de um reino. Por isso que ele usa rei nessas parábolas. E os filhos do reino, quem são os filhos do reino? Seriam os judeus, no caso. Serão lançados aonde? Nas trevas exteriores. Ou seja, longe do palácio. Longe de onde fica a elite, digamos assim. Ali haverá planta e ranger de dentes. Então basicamente o que Jesus está dizendo é que essas pessoas, ou seja, os judeus, não entrariam no reino de Deus. Que seria a lei elite, onde era mais iluminada. E seriam lançados nas trevas exteriores. Ou seja, seriam expulsos do reino de Deus. Por isso que ele fala aqui, os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. O que ele está dizendo? Que os filhos do reino, os judeus, seriam expulsos. Basicamente isso. Então essas parábolas são uma clara alusão à diáspora dos judeus, que foram expulsos da sua terra, e sobre o triunfo da igreja. Não tem nada a ver com o inferno. O que Jesus está dizendo é isso. Os filhos do reino serão expulsos aqui do reino de Israel. O reino de Israel seria o palácio, e as trevas exteriores seriam fora de Israel. Dentro da cultura da época, onde ficava a presença de Deus. Ficava o templo, tudo, etc. Então é basicamente isso. Não tem nada a ver com o inferno. Tá bom, pessoal? Quem gostou, dá um like aí que ajuda, vai estar colaborando. Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos. Paz a todos. Vamos lá.